Olá, 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 antes de começar o vídeo é o seguinte, se você ainda não comprou Mortal Kombat X para o seu computador, você que vai jogar no PC Se você ainda não comprou, a nuvem está vendendo mais barato do que na Steam, é aqui da Steam, tá? A nuvem vende aqui da Steam, só que mais barato, jovens Pois é, o link tá aí no topo da descrição, clica lá, mano, é o mesmo jogo, é a mesma plataforma, só que bem mais barato, bem mais barato Ela tá com desconto no Mortal Kombat X, no Kombat Pack e também na versão Premium, sério, você comprando na nuvem, você economiza muito Então clica aí no topo da descrição e vamos jogar Mortal Kombat, porque tá muito louco, moleque, o bagulho tá louco, tio É tudo bom, agora o bagulho fica sério, entendeu? Eu vou no teclado, eu vou no teclado O que você vai jogar no condomínio nessa corrida aí? Pô, bem louco Vai bora, bora, bora aqui agora eu posso que vai ser louco Ô Lud, afinal, você não conseguiu transferir o teu bagulho de meu um? Não, não consegui, velho Ô, a grana do meu outro GTA veio para esse aqui, velho Qual carro que eu escolho? Qual carro que eu escolho? O Justed Stock É, eu tô com 850 mil dólares aqui do Snowden Eu escolhi outro Eu peguei o seu, o, o, o setor, o La Show Não, não, jantou na super... Meu Deus, tá 10 FPS, por que tá 10 FPS? Aqui tá, tá suave. Aqui tá ali, aqui tá 60. Aqui tá 120 FPS. Saca no carrinho turnado, olha lá. Olha só que roubadeira. Ó, o Dizzy sacaneou essa aí. Ô, que da hora, todo mundo jogando junto. Nossa, que delícia. Gente, eu sempre pensei nisso. Nossa, meu sonho. Ah, os caras já... Ah, olha os caras, velho. Olha os caras, velho. Calvado, mano. Alguém sabe se trocar de arma? Ô, Lurkingan. Calvado, filho da puta. Oi, macaco. Sai da frente, porra. Mano. Como é que pega a arma se o filho da puta? O Lurkingan não tem mãe. Não tem. Só isso, cara não tem mãe. Pô, ninguém tem level aqui, mano. Mano, o GTA é essa covardinha. Saca. Agora eu vou isso. Oi. A rodinha do mouse pra baixo. Não, mano. Troca de rádio a rodinha do mouse. Pra baixo. Que beleza, hein. Agora eu vou cober sem ela. Não vou cober sem ela. Não vou cober sem ela. Um monto de colonia. Como é que eu, viu, rapaz? Mais um momento porra. Mais um. Se fodeu. Eu tô passando maloquinha, passando maloquinha. Mano, o que que tá acontecendo? Porra, deu sol pro coração. Como assim, mano? Como é essa, velho? Como é que tá acontecendo? Como é que tá acontecendo? Caralho, velho. Que bagulho louco essa porra aqui. Você quer atirar o míssil? o meio... É o E. É o E. Eu saí do carro, velho. Sai daqui, porra! Como eu seleciono a minha arma? Pega-me isso, pega-me isso. É a rodinha do mouse pra cima. Bologa. Aperta o E. Nossa, que tiro, moleque. Muito fudido. Ai, na moral, o corredia tá bugado, os caminhões estão tudo flutuando aqui no meu, velho. Ó, o Dodó tá atrás de mim, que incrível. Ah, mano, eu tô em último, cara. Tô cansado, velho. Sai daqui, velho. Não! Putri, se fudeu meio mundo ali, ó. Meu Deus do céu. Eu não, mano, fiz nada mal. E o Luckinger que me arregaçou meu carro, esse gordo arrombado? Pô, por que vocês vão pegar uma corrida que preste? Ô, Luckinger, o meu teclado não é mecânico. Porque não tem corrida criada, ó, Mike. É só as corridas padrão da Rockstar. Ah, mas você não pode pegar a do PS4? Não pode. Não, os serviços são separados, cara. Ah, a gente já parou de desfuncionar. Quem tá em primeiro? Quem tá em primeiro? Ah, mano, na moral, a gente tava no corredor, na moral mesmo. Ah, mano, me fudi, me fudi. Que isso, velho? Caiu aqui, fechou o jogo. Tá delicinha isso aqui. Nossa, cara, foi... Tá cabuloso o bagulho aqui. Calma essa porra. Eita porra, subiu um coqueiro. Caralho, eu tô correndo só com a calota aqui, viado. Que filha da puta esse Dreezy. Ô, ô, Matife, bote uma mega rampa aí, nego. Não tem, não tem, rato. Não tem, velho. Não, mas a gente faz uma. Então vai lá criando lá. E nem no SimCity. Vai lá, vai lá criando uma super rampa aí. É difícil criar uma mega rampa? É pra caralho. No PC a gente não sabe como vai funcionar não, mano. Se vocês fizeram uma corrida decente aí vocês me chamam. Nossa, eu vou sair também, na moral mesmo. Eita porra. Mano, eu sentei um isso em alguém aí que foi lindo, velho. Os policiais tão tudo atrás de mim, nego. De todo mundo, não só de você, não. Eu não consigo controlar o carro no ar, velho. Caralho. Eu já desplistei, mano. Eu acho que é melhor jogar no G27, hein. Será que pega, mano? Pega, se passa. Ah, certeza que pega. Nossa, velho. Eu não tinha pensado nisso ainda, meu Deus. Eu vou jogar essa porra com o cockpit. Que delícia, Jesus Cristo. No PS3 e no PS4 já funcionavam. Eu tenho o cockpit, velho. Nossa, vai saber isso, talvez. No Xbox One pega o G27, Jesus. Só usar o adaptador. Ah, mas ele fica sem precisão, mano. Fica com o LED. Fica com o LED, pô. Não, fica não. Fica com o LED, não. Mas você vai jogar alguma vez? Vai querer usar o Xbox One pra quê, viado? Ô, 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 mano. Ei. Eu não sei porque que eu queria, mas eu só queria participar da conversa. Você fica com a porta barata das pessoas. Você é o maior chatão, né, velho? Ah, qual foi, Patifão? Tô participando aqui como entendedor do GTA. Falou. Tá bom, parei. Fudeu. Não! Filho da puta, velho! Esse caminhão arrombado! Ah, o Daniel é mal viciado, mano. O Daniel recebeu a cópia de imprensa ontem. É, porra. Como assim, velho? É. É a primeira corrida que eu faço na porra do teclado aqui. Os caras já tão liderando a corrida. Ai, polícia! A polícia tá... É a primeira vez que eu já tenho a fuga essa porra. A gente tá fazendo uma capa. Eu duvido que alguém adivinhe a posição que eu cheguei. Ah, vai. Segundo. O Drizzy tá em Drizzy. Ah, Drizzy na moral, velho! O Drizzy chegou em Drizzy, velho. Caralho. Tô em último aqui por causa desse baiano arrombado. Que acabou de bater meu carro. Fui barrado, seu trouxa. Boa, esse foi boa. Caralho, eu não sei jogar essa porra. Ele não gosta, não. Mas como é que eu gosto, cara? Esse é um bom carro. Chupa, Dodoria! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Filha da puta, esse rato desgraçado. Não! Não, 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 não. Vai, 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 vai. Errei o caminho desgraçado. De novo! Mais uma multa. Mano, os caras vão levar multas de condomínio pro rato, velho. Com um carrinho de pedreiro, tá ligado? Não dá, velho! Tá de sacanagem, né, mano? Olha a polícia compactuando com o Dodoria. Esse filho da puta. Só porque mora no cara da Endiru, velho. Não, mano. Mano, tá dando a bafadagem. Deixa o check point pra trás, você viu? Eu não sei o que eu quero. O Dodoria é muito ruim, mano. Tá dando pra fazer um strip de pica, velho. Mano, eu parei pra desativar umas opções gráficas e o Dodoria tava atrás de mim ainda. Boa, eu cheguei em baía. Ih, eu bati em ferro, pneu de novo, velho. Filha da puta. Tá da frente, polícia do inferno! Filha da puta, filha da puta. Eu perdi, eu perdi o check point. Caralho, que bosta. Eu vou te passar, eu vou te passar. Nossa, mano, os caras são muito viciados. Como é que terminaram a corrida já, velho? Nossa, eu terminei faz muito tempo, velho. Não, velho. Ah, por cima de sacanagem com a minha cara, velho. Caralho, de mim, cara. Porra! Chega nessa porra peste em pneu nessa caralha. Hahahaha!